Meus amigos, aqui é muita água. Aqui eu estou em frente a Rotsat e aqui na BR-343. Não está passando nem carreta. Ali tem uma carreta. Choveu a noite inteira e ainda está chovendo. A BR-343 aqui na saída de Terezinha para Campo Maior, Autos, Zé de Freitas, está interditada. Não tem como passar carro. Então quem for para Campo Maior, quem for aqui para a zona norte do estado, tem que dar um tempo aqui. Porque não tem condição de passar. Totalmente interditada a BR. Não passa nem ônibus. Tem um ônibus lá do outro lado, ônibus do grande, caminhão, caminhões. Não conseguem passar. Aqui é na BR-343 na saída de Terezinha para o norte do estado. A Polícia Rodoviária Federal se encontra ali, ó. A Polícia Rodoviária interditou. E realmente não tem a mínima condição de passar, ó. Nem carreta não passa. Está super, super cheio aqui nessa área aqui da BR-343. Próximo aqui a Rotsat, ó. Totalmente alagado, ó. Totalmente alagado. Entrando aqui a Rotsat, ó. Fam tour. Nossa Senhora da Rotsat. Obrigado.